Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e se possível fique com a gente mas antes de continuar já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você sempre ficar atualizado com as notícias aqui do canal, bora para o vídeo Polícia recupera diamantes e relógio roubado do apartamento de Carlinhos Maia É isso mesmo pessoal, depois daquele alvoroço todo, conseguiram recuperar Influenciador Carlinhos Maia enviou um áudio exclusivo ao colunista Léo Dias comentando o caso O influenciador que teve sua casa invadida por criminosos há alguns meses teve seus relógios e diamantes recuperados pela Polícia de Alagoas neste sábado O assalto na casa de Carlinhos Maia aconteceu no final do mês de maio e desde então o caso seguia em investigação Em áudio enviado ao colunista Léo Dias do portal Metrópolis, Carlinhos vibrou por ter recuperado seus bens Ele disse, estou muito feliz, já tinha largado de mão, inclusive a Polícia de Alagoas foi impecável Não pararam um minuto, relatou Carlinhos Maia À noite eles vêm aqui e vamos na delegacia para entendermos tudo o que aconteceu De noite eles vão fazer uma coletiva para explicar tudo o que aconteceu E explicou ele ao dizer que a Polícia irá fazer uma coletiva de imprensa para fornecer detalhes sobre a recuperação dos bens do influenciador neste sábado E aí pessoal, o que você achou? Estamos felizes né pessoal, por eles né, por ter recuperado seus bens E agora pessoal, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso Será que a Polícia também seria assim, tão eficaz se fosse alguém que não tivesse condições? Deixa aí nos comentários a sua opinião Até o próximo vídeo, tchau tchau pessoal Tchau